Olha o deserto é todo teu, tua soberba colossal Pensando que enganavas Deus, escondida no barro carnal Arrogância, já sei de o teu castelo ruir Cadê transformação moral, porém não fugirás de ti O túmulo te aguarda igual Geradora de tormentos, insegurança emocional Medo de tudo e de todos, a margem da vida real Arrogância, solitária e infeliz Fraqueza vestida de forte, conjunto de aparências frágeis Que pensa que engana morte e arrogância Tão forte aos olhos do cego Os dois tão cegos da alma Cornalha quente do ego Ardendo em aparente calma Arrogância, o falso arde superior A sorte da bajulação Apaniguado e sem fudor As séculas da tua ilusão Arrogância, humilhas com tuas migalhas Tentando te fazer amada Tristeza é só o que tu espalhas Nem sabes como és detestada Arrogância, carregas tantas distonias Distúrbios comportamentais Por dentro é só melancolia Oh, complexos sexuais Olha o deserto é todo teu Tua soberba colossal Pensando que enganavas Deus Escondida no barro carnal Arrogância Já sente o teu castelo ruir Cadê transformação moral Porém não fugirás de ti O túmulo te aguarda igual Arrogância Olha o deserto é todo teu Tua soberba colossal Pensando que enganavas Deus Escondida no barro carnal Arrogância Já sente o teu castelo ruir Cadê transformação moral Porém não fugirás de ti O túmulo te aguarda igual Arrogância